Na segunda matéria da série especial sobre direitos humanos, você vai conhecer as políticas públicas do governo federal para beneficiar pessoas em situação de rua e promover a inclusão e a empregabilidade da população LGBT. No Brasil, mais de 220 mil pessoas vivem em situação de rua. Os dados de março de 2020 são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para mudar essa realidade, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos fornece um lar para quem se encontra nesta situação. O Luiz foi um dos beneficiados pela iniciativa. Simplesmente andar no calçado, em cabeça erguida, não poder tomar um banho, não fazer barba. Quando eu cheguei, eu sempre tive o sonho, poder restaurar a minha vida. Teresinha e Loir Caetano também podem viver em paz agora que conseguiram um lar pelo Moradia Primeiro. Só na cidade de Curitiba, o projeto recebeu do governo federal investimentos da ordem de 800 mil reais. Feliz é de quem tem um cantinho, um tetinho para dormir, tomar seu banho e ficar em paz. Porque a rua, eu não quero para mim e não desejo para ninguém. O Moradia Primeiro oferece residência temporária a cidadãos em situação de rua há mais de cinco anos. As pessoas atendidas também recebem suporte psicológico e acesso a outras políticas públicas. Não adianta simplesmente você colocar, como eu dizia, uma pessoa em situação dentro de uma casa, pronto, eu vou e deixá-la ali. Não, você vai ter que realmente dar uma assistência para ela, para que ela possa cumprir realmente e se restabelecer socialmente, buscar um emprego, buscar voltar a ser aquele ritmo de vida que as pessoas acham que talvez seja o ideal. Mas a gente acredita que então seja assim para você perceber que a autoestima dessa pessoa também é importante. A maior parte das pessoas atendidas pelo projeto são homens, jovens e a população LGBT, que muitas vezes cai nas ruas por falta de oportunidades. Muitas vezes as oportunidades são muito limitadas de emprego e de trabalho mesmo digno. Para mudar essa situação, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou o Plano Nacional de Empregabilidade LGBT. O Plano Nacional de Empregabilidade surge da necessidade das pessoas, principalmente a população trans, estarem incluídas socialmente no mercado de trabalho. Por quê? Porque culturalmente nós somos vistas ainda como profissionais do sexo. É muito comum que a gente veja pessoas LGBTs, gays, lésbicas, transexuais em ramos ligados à beleza, ou mesmo relacionados à indústria do sexo. O que nós estamos vendo é a oportunidade de também abrir projetos e opções para que essas pessoas também tenham outras formas de inclusão produtiva, outras formas de trabalho e de inserção social e comunitária. Legenda Adriana Zanotto